Salve, salve galera! Isso aí! Estou agora na Secretaria do Meio Ambiente juntamente com a Ana, que é encarregada aqui do Departamento do Meio Ambiente da Causa Animal aqui na cidade de Cascavel. Muito feliz, retomamos agora o projeto das castrações, a liberação de mais 450 mil agora que o prefeito Leonardo Paranes liberou e junto mais uma novidade que é muito importante, além da castração, a microchipagem, que também é uma conquista, né? Onde nós, desde o início do mandato, já solicitamos com requerimentos, com indicações, porque é importante. Onde tem o nome, tem o contato, o nome do cachorrinho e tudo mais e funcionando novamente esse processo aí em Cascavel, né? Sim, então, isso é bem interessante essa microchipagem. O animal de rua, ele pode estar num lar temporário, né? E se tiver algum adotante, a gente pode trocar o nome desse, né, do lar temporário para o adotante mesmo e ele vai cuidar desse animal. Se fugir ou se roubar, a gente vai saber onde está, tem telefone, tem contato, tem endereço, tem descritivo do animal. Então, isso é muito legal. E, assim, como a gente tem que recolher animais de rua, já aconteceu o caso de você pegar o animal e ele já ter sido castrado. Então, se ele está com microchip, passa o leitor, já sabe, foi castrado. Então, um a menos, né? Que maravilha, isso é muito importante. E a gente está também seguindo as normas do Conselho Médico Veterinário, que agora tem a sua obrigatoriedade da microchipagem, né? E só vem a ganhar. Com certeza, é uma conquista. Até eu digo sempre, né? É um trabalho de todos, né? É do Poder Público, é da Câmara Municipal com as votações, políticas públicas do bem-estar animal. Temos uma conquista também no Senado agora, então, colocando realmente que o animal, nós sabemos já, né? É um ser que se sente, que sente fome, sente frio, sente dor, sente sede, né? E, automaticamente, esses cuidados têm que partir de todos nós, cada um fazer a sua parte. E nós vemos também do abandono, que é crime, nós temos que criminalizar. E as pessoas também que maltratam os animais, que é um absurdo, essa atrocidade. Conquista uma evolução para Cascavel, porque nunca se falou em causa animal, o bem-estar animal na cidade de Cascavel e nenhuma política pública, que hoje acontece. Nós temos, então, já teve algum investimento bastante colocado no anterior. Nós vemos agora também que, nesse programa, agora inserindo automaticamente a microchipagem, como você muito bem disse, o animal tem que ficar dentro do quintal, tem que cuidar. Caso ele fuja, então tem todo um sistema de localização desse animal. Isso. E outra coisa interessante dessa parte de maus-tratos, nós temos o 156 ou o Particite, que as pessoas podem ligar e fazer a denúncia. Nós vamos até o local, junto com a patrulha, verificamos se procede ou não. A gente orienta. Se o caso for um pouco mais complicado, nós encaminhamos até a 15ª, vai para o Ministério, entendeu? Maus-tratos ou, de repente, a pessoa matou esse animal também, ela vai responder, sim. Vai responder por isso. Então, sim, também tem multas para maus-tratos, que não cuida, deixa sem alimentação, deixa amarrado. Tudo isso gera multa, né? E a pessoa responde, sim. Perfeitamente. Então, nós temos uma minuta trabalhando já com uma audiência pública, nós falamos sobre os fogos de artifício e também os maus-tratos, aumentando a multa também de 15 UFMs para 50 UFMs, que é importante. O que nós temos que colocar? Responder de cada um de nós. Se o seu vizinho está maltratando, você está vendo? Questione, fale com ele que vai ter problema com isso, vai ter problema na justiça, a Secretaria do Meio Ambiente vai até lá, a Polícia Militar, os demais órgãos competentes e vai responder e vai ter realmente, vai doer no bolso. Mas você tem que avisar o seu vizinho, cada um tem que fazer a sua parte. E o abandono também é crime. É crime. É isso que é complicado, né? A gente fala que as pessoas, às vezes, só colocam para o poder público, mas cada um tem que ajudar. Não adianta só fazer a foto, fazer a filmagem e pedir para alguém vir resgatar e buscar. Então, a gente, a pessoa que liga falando, olha, tem um cachorro abandonado, por que essa pessoa não pode cuidar? Também pode cuidar, pode dar um ar temporário, até você ajudar esse animal, que se ele está na rua, ele deve estar machucado, com dor, com fome, enfim. Deixa um ar temporário, a gente divulga nas ONGs, juntamente com as ONGs, que o trabalho delas é fundamental. Até, inclusive, voltamos a enaltecer e parabenizar as protetoras independente ONGs, que fazem um trabalho belíssimo em parceria com o poder público. Isso que é muito importante. Veja bem, e novamente voltando, as ONGs e protetoras não ganham nada para isso, são voluntárias, tá? Então, as pessoas acham, ah, porque estão ganhando, têm um dever e obrigação de buscar. Não, elas estão devendo, elas fazem eventos, fazem bingos, fazem várias atividades para poder ajudar nos custos das parcerias que elas fazem também com as clínicas. E por isso que é uma conquista, né, Ana, da questão da castração em cascavel, porque, na verdade, é uma evolução, está acontecendo, né? Temos que avançar muito mais, aumentar os valores e tudo mais, mas isso, automaticamente, vamos aí buscando uma política pública, né, a passos, né, a conquistas. Então, para complementar essa outra fase das castrações, até o final do ano, outubro, novembro, o castramóvel vai estar aí. Então, quer dizer, ele vai ampliar o número de castrações, e a gente vai chegar naquela pessoa que não tem acesso. A nossa intenção também é para ir à área rural, que a área rural não tem acesso, tem muito animal abandonado. Então, castramóvel vai complementar as castrações. Não para castrações com as clínicas, continuam, e mais o castramóvel. Então, gente, a gente vai conseguir dar um passo muito grande. Com certeza. Na verdade, é uma soma, né, que daí nós sabemos essas pessoas, qual que é a ideia, né, quando nós começamos até no território cidadão e outras atividades da prefeitura. E que leve lá, então, no Cascavel Velho, no Interlagos, em vários bairros, como também tu falou agora, na área rural. Fica lá um período castra, tem a chipagem, tem nome e contato da dona Maria, do seu José, e todo mundo, e que todo mundo cuide dentro do quintal do seu animal. Isso que é muito importante, porque é tua obrigação, é teu dever, se tem lá, passa fome, fica com frio, tem que ter um abrigo certinho, com água limpa, esse é o cuidado que nós temos que ter. Adoção responsável. Eu sempre digo também, se você não gosta, não maltrate, que você com certeza vai responder por isso. E é uma sacanagem, né, porque na verdade, cada um tem que ajudar da melhor maneira. O abandono, novamente, se alientando, é crime. O Poder Público está fazendo sua parte, a Secretaria do Meio Ambiente, as ONGs e protetores, a Câmara Municipal, o nosso trabalho, desde o início, voltado à causa animal, que a gente está trabalhando junto com o Poder Público. Fico muito feliz, porque é um programa que nós sentamos, juntamente com as ONGs e protetores veterinárias. Foi discutido e foi comentado, está dando continuidade. E está sendo colocado em prática, né, onde nós também solicitamos aí a chipagem, está rolando e vamos avançando, né, Ana? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso, que Deus abençoe essa nossa caminhada, a cada um de você que gosta de animal e cuida. E também vamos ter um trabalho de palestra, que já está acontecendo com as crianças, falando a respeito, temos que falar. E você, fala para o seu papai e mamãe, para cuidar do cachorrinho também de casa. Não é só deixar ele para cuidar do quintal, que não é só para isso. Nós, novamente, voltamos, né? Hoje, graças a Deus, é uma conquista para a humanidade. Nós falamos, né, nós cuidamos do nosso animalzinho com carinho, com respeito, porque eles merecem. Sentem dor, sentem fome, sentem frio, como qualquer um de nós. É claro, é um start que já começou desde 2017, no final de 2017, 2018, estamos em 2019. Vamos ampliar até com solicitações e indicações que possamos aumentar esse valor, né, Ana? Eu acho que isso aí nós sabemos que despende de dinheiro, mas é o nosso trabalho, é uma movimentação de todo mundo. Falar, essa causa não é minha, não é da Ana, não é só da Prefeitura, não é só das ONGs e protetoras, dentro de todos nós, beleza? Ana, obrigado, minha querida. Obrigada a você. Fique com Deus, tá? Valeu, galera. Até.